Olha, eu vou te dizer uma coisa, se você é uma pessoa nostálgica, um admirador, uma admiradora dos anos 80, dos anos 90, se você ama bonecas, brinquedos no geral, se você foi um baixinho da Xuxa, ou um fanzoca da Angélica, da Iana, eu vou te dizer uma coisa, aqui é o seu lugar. A proposta aqui é a gente se divertir e lembrar de coisas boas, pra gente curtir de montão e esquecer tudo que há de mal no mundo. Tá bom? Promete pra mim? Então vem comigo nesse vídeo, porque é só apertar o cinto, se segurar, que a nave vai decolar. Esse vídeo é emocionante, muito mesmo, representa muita coisa pra mim. É mais um vídeo daqueles assim, eu não coloquei no título, mas é mais um vídeo parte 2. Porque é um vídeo de Barbies que nós já vimos aqui no canal, mas que estavam extremamente incompletas. Hoje a gente traz a Barbie, eu ia falar outono e inverno, primavera, verão. Bom, a minha primeira primavera, verão, eu, assim, de toda coleção, foi a que eu conquistei primeiro lugar, assim. E aí, e faz muito tempo isso, muito tempo mesmo. Sempre incompletinha, ela só tinha joias. Pois hoje é um dia de vitória, é um dia pra gente celebrar muito. 1991 a coleção foi lançada, tá? Ela ainda, eu acho que eu preciso arrumar um pouquinho os cabelinhos dela, porque ela tá com uns fiapinhos, assim, meio fora do eixo, assim, sabe? Mas, ah, não podia esperar mais, gente! Gente, esta é a maravilhosa, a linda, gente! Olha, olha só se ela não tá maravilhosa. Diz pra mim. É uma coleção gigante, é uma coleção bem grandona. Uma das mais, uma das maiores coleções, quando a gente fala de Barbie estrela. Tem a presença da Vicky, tem a presença da Skipper, e tem a presença, é claro, do namorado, do boy magia da Barbie. O que? Deixa eu te mostrar os detalhes dessa maquiagem linda. Ela tem uma sombra azul, em cima tem uma sombra bem fraquinha. Então, pra você identificar essa Barbie, quando aparecer aí disponível, pra você que também coleciona ou que tá procurando, fica atento a esses detalhes aqui na pintura do rosto dela. O batom, um rosa bem clarinho, achei bem legal. Sabe que eu não sou muito fã de azul, né, gente? Aliás, eu tenho uma coisa com cores, assim, não é que eu não goste de algumas cores. Mas, tem umas cores, assim, que eu fico um pouco receoso de usar, ou em determinadas situações, assim, não sei, decoração e tal. Azul entra neste quesito. Eu uso bem pouco azul. Mas, não é lindo? Ai, maravilhoso. A Mary que gosta, né? As joias dela, uma brincadeira bem legal dos anos 90, porque utilizava o par de brincos e o anel, aquele bem característico dos anos 90, metalizado. E o colar é esse de laço... Ai, caiu o papatinho. Pra variar, né, gente? Se não cai o sapatinho, não é a gente aqui gravando vídeo. O colar é aquele de laço que foi utilizado algumas vezes nas Barbies da Estrela. E temos a roupa. Percebam que tem essa manga, uma manga mais bufante. O decote em V, bem legal, porque dá bastante destaque aí pro colar dela. Ele fecha todo com velcro. Tem esse cinto aqui, que tem um lacinho. Tá vendo? Olha só. Gente, quem faz réplica, fica atento aí. Fica atento pra pegar todos os detalhes. Ele sai, tá? Então, ele é separado do restante da roupinha. E a roupa, ela é uma peça única. Então, deixa eu virar de novo pra você. Olha só. Tem esta camadinha aqui, que tem uma estampa. Uma coisa, assim, meio... Folhas, meio pétalas, meio... Uma coisa doida. São duas camadas, na verdade, desse tecido aqui. Olha só. Embaixo, ele tem a mesma estampa, tá? Então, é o mesmo tecido mesmo. E aqui... Lembrem que é a mesma peça, mas aqui é um tubinho. Tá vendo? Muito que bem. Lindo, né? Um setinho, assim, azul. Bem legal. Aí, o papatinho caiu de novo. Coloquei no cinto dela aqui, de novo. Ai, aonde que foi parar? O sapatinho escarpão prata. Aquele que a gente ama, né? Ah, como a gente adora esse sapatinho. Vamos pro cabelo, que também a gente precisa guardar bem as informações pra identificar quando a gente precisar. Ela tem uma franja, uma franja bem cacheadinha, bem volumosa. Tá vendo? O cabelo é um loiro, mas... Não é aquele loiro platinado, branco. Aí, no vídeo, eu acho que ele tá bem... bem branco. Mas, não é, tá? Não é aquele platinadão, mas também não é aquele gema de ovo. Então, ele fica aí... Mas, ele é bem claro. Ele fica na meiuca. Ele prende... Essa parte de cima, a gente prende aqui, tá? E ele é todo onduladinho nas pontas. Gente, não é um cabelo maravilhoso? Olha que linda! Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum detalhe pra te falar, né? Ah, aqui, nessa parte de cima do vestido, tem estampa também. Tem uma estampinha ali também. Olha, a coisa mais linda desse mundo. Barbie, tô colar... Credo, menina! Olha que linda! Arrasante, tá? A coleção primóvel era verão, é linda de viver. A outono e inverno, eu também acho muito bonita. Eu gosto das cores que utilizaram, porque é bem outono e inverno mesmo. Mas, são só duas Barbies e uma Lia nessa coleção. Na primavera e verão, já é uma galerinha. E tem, assim, as Barbies, todo mundo, né? A Vicky. A Vicky é muito primavera. Eu diria que a Skipper também acho muito primavera. E aí tem umas... Todas, na verdade, são meio... É bem mudança de estação, que é a proposta da coleção, né, Barbie? Eu é que tô tendo um negócio aqui querendo fazer divisão entre vocês. Não dá, né? É uma coisa na meiuca, né? Primavera indo pro verão. É isso. Mas, se você gostou de ver essa linda agora completa aqui no canal... Hum... Você já pode dar um like chuchônico. Te adorei! Muito bom! E aí, deixa eu te dizer... Que... Ah, quantas vitórias a gente vem colecionando aqui no canal, né? É muito bom viver esses momentos com vocês. Me contem aqui se vocês brincaram com alguma Barbie da coleção Primavera e Verão. Se brincaram com esta Barbie. Conta aqui a sua história que eu quero saber de tudo. Mas, voltando às vitórias que a gente vem colecionando também aqui no canal. Eu quero te dizer, assim, que muita gente pode olhar pra esse vídeo e pensar assim... Ai, essa Barbie, Primavera e Verão, tão fácil de achar? Não pra mim. As nossas necessidades são diferentes, as nossas experiências são diferentes. Então, cada vez que a gente vê alguém tendo uma vitória, é importante que a gente reconheça essas vitórias. Que a gente, ah, festeje junto com essas pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu tô falando tudo isso pra você acreditar mais em ti que quer ter uma coleção ou que tá procurando um item que não tá encontrando. Esta Barbie, quando ela chegou pela primeira vez incompleta aqui na coleção, foi em 2014, se eu não me engano. Então, gente, olha quanto tempo faz. Nove anos. É muito tempo. É um tempo aí bom de espera. Mas ela chegou. E aí, você também pode dizer pra mim, ti, eu tenho pensamentos positivos, eu fico ali aguardando e tal, e a coisa não acontece pra mim. Eu tenho a resposta. É que o tempo da vida não é o mesmo que o teu. A vida se encarrega de trazer as coisas pra gente num momento certo, quando a gente tá preparado pra receber elas. Então, leve o tempo que for, você tem que se manter positivo, acreditar naquilo que você tanto sonha, naquilo que você tanto quer. E que um dia as coisas vão chegar. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu sou melhor do que você? Não sou. Eu sou mais especial do que você? Não sou. Se aconteceu comigo, por que que não pode acontecer com você também? Então, acredita, mas acredita mesmo, não fica se boicotando durante o dia, que eu sei que às vezes você tá lá num pensamento massa, num pensamento bacana, bom, dizendo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter maturidade, porque eu vou conseguir aquilo que eu quero. Mas chega umas horinhas do dia, que você fica assim, ai, eu não sou capaz, ai, todo mundo consegue, eu não consigo, ai, porque eu vou ter que fazer tal coisa, e eu não dou conta, ai, isso, ai, aquilo, ai, aquilo. Para! Deu. Chega. Firma esse pensamento, daquilo que você deseja, nos seus sonhos, e tudo vai dar certo. Tenho certeza disso. Não acontece da maneira como a gente idealiza, mas acontece. É porque a vida sempre sabe o que é melhor para a gente, tá bom? Eu te espero aqui no próximo vídeo, com muito mais brincadeiras, mais barbies, e agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou curtir muito a minha linda aqui, porque eu tô muito feliz de ter ela completinha, aqui no quarto, aqui na coleção, aqui na minha vida. Beijo, gente, tudo de bom, e até o próximo vídeo. Mua! Mua!